Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 20, dissertativa da prova da FAMERP 2015. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tentar fazer isso sozinho primeiro, beleza? Pausou? Tentou? Então, lê comigo, vamos fazer juntos. Um eletricista recebeu a incumbência de decorar uma residência para as comemorações de final de ano, utilizando 200 pequenas lâmpadas idênticas de potência nominal, 3 watts, 12 volts cada uma, e ligadas a uma rede elétrica de 120 volts. As lâmpadas devem ser associadas em grupos iguais para que funcionem de acordo com as suas especificações. E tem a esquematize o circuito elétrico que deve ser montado pelo eletricista. Não é necessário desenhar todas as lâmpadas. Indique quantas lâmpadas há em cada grupo e como são associadas. Indique também como os grupos são associados para serem ligados à rede elétrica. Então, pessoas, para ficar, para essa lâmpada funcionar da melhor maneira possível, tem que passar por ela uma DDP de 12 volts. Se eu ligar essa lâmpada direto numa DDP de 120 volts, ela não vai funcionar corretamente, concorda? Então, o que eu vou ter que fazer nesse item A? Eu vou ter que ligar várias dessas lâmpadas em série para fazer com que a voltagem, com que a DDP que passa por cada uma dessas lâmpadas seja dividida pelo número de lâmpadas, já que elas são todas iguais. Então, quantas lâmpadas eu vou ter que ligar em série entre dois potenciais diferentes, entre uma diferença de potencial, para que eu tenha exatamente 12 volts passando por cada lâmpada? E a resposta é 10. Por quê? 120 dividido por 10 dá 12. Claro isso. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu preciso de 10 lâmpadas em série E. E aí, a DDP, que vai passar em cada lâmpada, vai ser igual a 120 sobre 10, que é igual a 12 volts. E aí, ela funciona corretamente. Beleza? Só que, se eu vou ligar 10 lâmpadas aqui e eu tenho 200 lâmpadas no total, então, eu vou fazer 20 desses varais de lâmpadas. Fechou? Eu vou fazer 20 desses varais de lâmpadas, todos eles em paralelo. Por que em paralelo? Porque em paralelo a DDP é a mesma. Então, todos eles vão estar sob uma DDP de 120 volts, só que em cada lâmpada desse varal vai passar 12 volts apenas. Beleza? Então, eu vou ter 20 conjuntos em paralelo. Tá bom? E ele pediu para desenhar o circuito, né? Então, eu vou fazer assim. Eu tenho uma lâmpada aqui. Finge que isso é uma lâmpada, beleza? Ou um cogumelo. Um cogumelo que acende. Pronto. Vou fazer um desses aqui. Mais um. Esse aqui. Ah, foi. Mais um. Mais um. Pronto. E aí, vamos lá. Eu vou ter que conectar isso daqui tudo. Todas essas lâmpadas. Peticências, claro, porque eu não vou desenhar todas elas. Nem que a vaca tuça. Eu nunca entendi essa expressão. Alguém já viu uma vaca tossindo? E aí, criou essa expressão? Será que foi isso? Aqui, ó. Posso dar uma roubadinha, tá vendo? É só conectar aqui, ó. Em paralelo, bonitinho. Conecta aqui também. Minhas lâmpadinhas. Faz mais uma reticências pra cá. Beleza? E, meu, como eu já escrevi que tem 10 lâmpadas em série e 20 conjuntos em paralelo, eu nem precisaria escrever mais, tá? E aí, eu tenho uma DDP aqui, né? Ligar aqui na DDP. Polo positivo. Polo negativo. Corrente correndo no sentido anti-horário. Pronto. E é isso. Vou dar uma diminuída. Tá muito grande. E acabou. Essa daqui é a resposta do meu item A. Fez sentido pra vocês? E aqui, as lâmpadas estão funcionando todas nas suas condições nominais. Beleza, gente? Isso daqui é muito importante. Item B. Antes de fazer o item B, não esquece de deixar aquela curtida de Natal aqui pra mim e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho, que é pra não perder as próximas lives, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda nos comentários que eu tiro pra vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Item B. Calcule a intensidade da corrente elétrica total no circuito em amperes, considerando desprezíveis as perdas de energia elétrica nos fios condutores e ligações elétricas do circuito. Gente, se as lâmpadas estão todas ligadas em 12 volts, cada uma delas, então elas dissipam ou elas usam 3 watts de potência, cada uma delas, beleza? Então, qual que vai ser a potência total consumida da rede elétrica por essas lâmpadas? A potência total vai ser igual a 200, porque são 200 lâmpadas, vezes a potência de cada lâmpada, que vai dar 200 vezes 3, que é 600 watts. Tá legal? E eu sei que o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu... Eu sei que P é igual a I vezes U, tudo bem? I é a corrente total que passa nesse... Que passa nesse circuito, beleza? E a DDP do circuito é de 120 volts. Então, se eu quero descobrir a corrente, é só passar U dividindo, daí eu tenho que a corrente vai ser igual a 600 watts, dividido por 120 volts. Dá para simplificar esse zero aqui, e se você decorou a tabuada do 12, você sabe que 60 dividido por 12 dá 5 amperes, que é bem alta essa corrente, tá, gente? 5 amperes. Belezão? E é isso. Isso mata o item B. Item B... E o item A também não era tão difícil, né? Só o trabalhozinho que tem que desenhar e tal, pra perder tempo na hora da prova, né? Então é isso. Muito obrigado por me ver até o final desse vídeo. Um beijo, e até as questões objetivas. 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 A CIDADE NO BRASIL